Defesa pede a anulação de julgamento mais aguardado da história de Umarama. Jean-Michel de Souza Barros foi condenado pelo triplo homicídio. O resultado foi divulgado na madrugada de domingo, quando o juiz titular, o doutor Adriano César Moreira, leu a sentença. Jean-Michel foi condenado a 86 anos e 8 meses de pena em regime fechado por três mortes cometidas. Os crimes aconteceram em um domingo, de Dia dos Pais, quando os sogros Antônio Soares, Helena Marra e a esposa Jaqueline Soares foram mortos a facadas no interior da casa onde moravam, um sobrado na Avenida São Paulo. Os corpos foram encontrados pela funcionária da casa no dia 9 de agosto de 2021. Foram quase quatro dias de testemunhas, provas sendo revistas e trocas de farpas entre defesa e acusação. A primeira testemunha foi a irmã e filha das vítimas, doutora Eveline Soares, juiz em Paranavaí, que disse que havia privado os filhos dela por medo de Jean-Michel. Pouco a pouco, investigadores e um perito criminal foram esclarecendo cada passo da investigação. O superintendente da Polícia Civil disse que os olhos da investigação se voltaram para ele quando as contradições começaram a aparecer durante os levantamentos realizados no dia seguinte aos fatos. O ápice do julgamento veio no terceiro dia, quando Jean-Michel sentou no banco para prestar o esperado depoimento. Só quem chegou cedo conseguiu um lugar para acompanhar de perto o que ele ia falar. E falou, disse que era inocente e que tudo estava acontecendo era um absurdo, que as provas foram plantadas e que a investigação foi direcionada. Entre debates finais, com a argumentação de um lado apontando para provas inconclusivas e de outro apontando para um leque de provas, o resultado ainda se estendeu pela madrugada de domingo. À meia-noite ainda tinha muita gente aguardando do lado de fora, mas por volta das cinco horas da manhã havia lugar nos bancos para escolher. Os jurados entregaram a votação e o juiz titular, doutor Adriano César Moreira, se fechou em sala durante quase quatro horas para o cálculo das penas. A defesa disse que vai pedir a anulação do julgamento. Há o silêncio do acusado, coisa vedada em lei e pela Constituição. E por conta disso, em razão disso, a defesa já manejou a apelação criminal e nós vamos anular o julgamento perante o Tribunal de Justiça. Não há dúvida quanto a isso. O juiz trabalhou muito bem, conduziu os trabalhos muito bem, mas a acusação nos debates se excedeu e isso acaba anulificando o julgamento. Esse caso haverá de ser julgado novamente e nós vamos chegar ao final proclamando a absolvição, que é a medida necessária.